Fogo na beira do rio Fogo na lei do Brasil E no boné do guarda florestal O passarinho sumiu A paraúna caiu Não tem bombeiro lá no Pantanal Ninguém apaga o pavio A cor da mata sumiu Naquele pavilhão a meio pau O nosso ouro caiu A cinza cobre o anil Que tinha na bandeira nacional Quem foi que matou Minha sabia Quem incendiou Vai ter que pagar Não quero ver esse país Pegando fogo na fogueira Do feroz destruidor Da verdejante natureza Da beleza, da riqueza Que nos deu quem nos criou Eu quero ver Reacender aquela chama Pela cama De um Brasil Que não broxou Eu quero ver Cantar de novo Aquele canto De uma sábia Eu quero ver Eu quero ver Esse país pegando cor Quero ver Esse país pegando mar E cada um viver feliz Com seu amor E ver o fruto desse amor Poder cantar Quero ver Esse país pegando cor Quero ver Quero ver Esse país pegando mar E cada um viver feliz Com seu amor Eu quero ver Eu quero ver Fogo na beira do rio Fogo na lei do Brasil E no boné do guarda florestal O passarinho sumiu A faraúna caiu Não tem bombeiro Lá no Pantanal Ninguém acaba o pavio A cor da mata sumiu Naquele pavilhão A meio pau O nosso ouro caiu A cinza cobre o anil Que tinha na bandeira nacional Quem foi que matou Minha sabia Quem se incendiou Vai ter que pagar Não quero ver Esse país pegando fogo Na fogueira Do feroz destruidor Da verdejante natureza Da beleza Da riqueza Que nos deu Quem nos criou Eu quero ver Acender aquela chama Pela cama Do Brasil que não broxou Eu quero ver Cantar de novo Aquele canto De uma sabia Eu quero ver Eu quero ver Esse país pegando fogo Quero ver Esse país pegando mar E cada um viver feliz com seu amor E ver o fruto desse amor poder cantar Quero ver Esse país pegando fogo Quero ver Esse país pegando mar E cada um viver feliz com seu amor Eu quero ver Eu quero ver Vamos lá 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 Quem me incendiou Vai ter que pagar Quero ver que milagre Eu quero ver Eu quero ver